Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. Eu sou o Vieta Natal e hoje tem uma galerinha pra lhe mandar beijos. Ah, é tua galerinha? Tem. Ah, então beleza. Nós vamos mandar um abração e um beijo para o Sérgio Luiz. Ele é o filho do Paulo Sérgio. Ele tem 5 aninhos, eles moram em Araruana, Araruama, Rio de Janeiro. Paulo Sérgio, beijo do Pietro Natal, bem no fundo do teu coração. Um abraço bem apertado no fundo do seu coração. Na verdade é o Sérgio Felipe, é o filho do Paulo Sérgio. Também queremos mandar um abração para um gurizinho aí que é teu fã, Pietro. Ele é de Quatar, São Paulo, ele tem 2 aninhos, que é o Valentim. Ele adora assistir o seu vídeo, principalmente aquele que nós fizemos de bom bril, assim. No fogo, Pietro, é o círculo de fogo, é? É, aquele do círculo de fogo que ficou massa. É, e ele pediu para a gente refazer o vídeo. Valentim, nós prometemos que nós vamos refazer esse vídeo para você, beleza? O Valentim, ele também fez o mesmo da gente. Ele refez o vídeo? Ah, menino esperto. Mas nós vamos refazer esse vídeo só para você, Valentim, beleza? Receba aí um abraço e um beijo do Pietro Natal. É, um abraço e um beijo do Pietro Natal no fundo do seu coração. Também quero mandar um abração para o Mateuzinho. O Mateuzinho mora no Jardim Belcito. Ele é o filho do Rogério e da Inês. Ele tem 3 aninhos e diz que ama você de coração. Receba aí um abraço e um beijo do Pietro Natal. É. Também se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like porra, né, Pietro? Para avaliar nosso vídeo. Ô, gente, olha o que acontece se você deixar o like. Se você clicar no like, você deixa ele gigante. Ah, é? É. Também se você chegou no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação para receber nossos vídeos que são postados. De segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Gente, deixa um comentário para nós. Vai lá, faça igual essa galerinha que deixou um comentário para nós. Nós queremos responder vocês. Igual o Valentim, o Mateuzinho, o Sérgio Felipe. Esses todos. E tem muito mais aqui, um monte de galerinha que sempre deixa aí um recadão para nós. Também vá lá no nosso Instagram, segue a gente lá, que nós temos colocado uns conteúdos bem topzera para vocês lá. Beleza? Bora para o vídeo, Pietro? Vai ficar pra gente. 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 O que você vai fazer com esse aí, velho? Eu quero saber o que você vai fazer. Vou trocar de hélice. Trocar de hélice? Qual hélice? Essa daqui e com essa daqui. Mas essa hélice do Icasa é muito grande. Não vai caber aí. Dá. É a mesma hélice? Não é. Essa aí é menor. Essa aí é menor. Então vai. Tenta aí. É difícil. Como é difícil? Me ajuda. Dá por favor. Eu vou te ajudar. Vou tirar. Opa. Consegui. Conseguiu? O Icasa ficava com as capinhas, lembra? Sim. Agora eu tirei. Você tirou agora? Uhum. Olha como é que ele é bonito. Ele é pretaço. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É que soltou. Vamos tentar. Qual que é a diferença dessa hélice? Ah, é igual. E eu pensei que era menor, cara. Que essa hélice era menor. Não é, né? Não. E eu pensei que era menor, cara. Ah, eu nunca saí, mas saí. Saiu? Eu vou ver. É a mesma hélice, né, cara? Acho que é. É. É a mesma. Deixa eu pegar o plug dele, né? Que é dele. Olha, misturado branco com preto. E aí, né, 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 né. É essa paradinha que você coloca aí, que não é daí, né, velho? Cadê a original dessa aí? A original tá aqui, ó. Aonde? Ah, tinha que ser, cara. Olha só. Olha só o que você faz, hein, velho? Eu tenho aqui as caras. Ah, dá pra ver que você só faz umas caca, né? Conseguiu, pô? Tá difícil, hein? Tá. Poxa. Poxa. Pois é, né, cara? Só que a diferença é que um plug é maior e o outro é menor. É. É. É, show de bola. Vamos lá. E eu pensei que tava... Vamos ver. Olha, ficou legal aí, ó. Essa não faz andar. Essa hélice, ela brilha, não é? Olha, ela brilha no... Nossa, que legal. Vamos ver isso aqui. Poxa. Olha, ficou show de bola, hein? Vamos ver aqui. Olha. Hã? Legal, ficou top. Ficou bonito, né, Pedro? Só muda o plug, porque aquele plug é menor e aquele é maior. É, se dá pra colocar o plug certo, é que você fica de chatice, né? Você é. Acho que é melhor pra colocar o plug certo, né? É, colocar o plug certo. O que você acha? Hã? Nossa, o balão preso aqui atrás. É, o balão preso. Sei. Hã? Tive uma ideia! Que ideia que você trouxe, velho? O que você já vai plantar aí? Essa. Pesta. O que que é isso? Essa quebrada. Nossa, mãe. Eu não acredito que você veio com esses negócios aí, velho. Não acredito que você trouxe essas paradas aí, ó. Olha aí, galerinha. Mais uma vez, as ideias dele é de fazer bagunça. Eu vou lutar essa princesa em um estresse, só pra muito vai dar. Ai, ai, ai. Olha, mas tem um monte. O que vai acontecer? Se ligar, você vai sair andando. Sai andando? Aham. Sai nada. Sai sim. Não sai não, velho. Sai sim. Sai não. Agora essa daqui vai ser difícil de tirar. Por quê? É difícil. O que que é difícil, velho? Vou tirar. Aqui, ó. Força. Ah, ah. Difícil. Tá difícil aí? Precisa de ajuda? Você liga na fita. Mas eu tô ficando mole mesmo, hein? Essa aqui não precisa de plug. Tem certeza? Agora eu vou ligar, hein? Vou ligar. Ai, ai, ai. Passa bagunça. Ixi, nossa, Pietro. Vai arrebentar tudo no ventilador, Pietro? Como é que você vai lançar? Tá no um, hein? Tá no um. Tá no um, tá no mais fraco? Uhum. Ixi, nossa. É pra não dar uma bagunçada demais, porque esse de pedestal, é, não, tem que ligar sempre, mas se não ele quebra, às vezes quebra o pedestal. Tem certeza? Acho que quebra. Hã? Acho que quebra. Vamos ligar o estado. Ixi, esse aí ficou. Vai, vai. Nossa, bagunça, Pietro. Esse não para, né, Pietro? Olha, olha. Olha esse. Hã? Olha como esse anda. Esse não para, né, cara? Só que a hélice vai parar de andar. É, eu acho que a hélice vai pular, vai pular. Quase saiu, hein, Pietro? Só acho que tá ruim. É? Ai, ai, ai. Quase fez acidente, hein, Pietro? Vendeu a hélice. Quase fez acidente, hein? Nossa, aparece naquelas, esse negócio fácil. É, essa hélice aí não fica presa, é um perigo, hein, polaco. Hã? Nossa, olha a bagunça. Siga, siga, siga. Aquele outro lá tá tranquilo, né? Ela tá soltando. Ela tá soltando. Tá soltando de novo? Tá. Ai, ai, ai. Não dá pra pular essa hélice aí, não sei. Não dá? É, porque ela tem aquele cortezinho. Olha a rola toda. Faz uma barulheira, né? É. Se ligar, não precisa fazer mais barulho. Ah, será? Eu quero ouvir, então. Não. Não, melhor ouvir. Hã? Será? É melhor ouvir, porque senão... Agora que o ventilador quebra. Será? Ah, daí não é com certa. Ah, melhor... Não, eu não quero quebrar o ventilador. Não quero o ventilador ver quebrado aí, não. Não, eu não quero quebrar o ventilador ver quebrado.